O Fofês lançou uma atualização no joguinho dos hambúrgueres e eu vou virar o primeiro ratinho que é o que eu mais gostei. Um ratinho raro está vindo. Um ratinho raro está vindo, Piano? Um ratinho raro está vindo. Ai, eu derrubei o prato no chão. Espera aí, que ratinho é esse? Segura ele. Segura ele. O que é isso? É um ratinho de dar corda? Larga, ratinho, larga. Larga o pão. Que ratinho fofo é esse? Oh, ratinho lindo. Ó, vou dar corda. Tchim, liguei. Nossa, olha isso. Olha a velocidade. Que legal. Ele foi com a maior velocidade lá para fora. Então, olha o que ele consegue fazer. Espera aí, ele vai vir aqui no lugar perfeito. Última vez super rápido. Olha só. Eu preciso entregar, preciso entregar. Ai, cadê, cadê? Vai, Dudu, você consegue. Boa, garoto. Eu sabia que você ia conseguir. Ele vai gostar, né? Ele não gostou do teu burger, Dudu. E o ratinho levou para ele. Agora eu vou colocar esse daqui. A tartaraguinha. Ai, meu Deus. Tartaraguinha, meu Deus. Eu quero muito ver esse ratinho, Rafa. Será que ele é tão fofinho assim? A tartaraguinha. Eu estou ansioso esperando ela aparecer. Espera aí. Isso aqui em cima da mesa é você, Rafa? Hello. O quê? Pera, você estava dentro do casco? Aham. Ah, olha só. Essa é uma nova carninha que tem. Ai, meu Deus. Que carninha má fofa é essa? Carninha de tartaruguinha que fica dentro do casco, né, fofinhos? Vocês gostaram, fofinhos, dessa tartaruguinha? Aliás, o Rafinha vai mostrar todos os novos ratinhos. E aí vocês comentam qual vocês acharam mais legal, tá bom? Aproveita e deixa o quê, Rafinha, que os fofinhos deixam? É para você ficar feliz. O like. Isso mesmo. O Rafinha até faz musiquinha quando vocês deixam o like. E se inscreve no canal dele. Obrigado, fofinhos. Olha o que o Dudu fez comigo, Rafa. Ô, Dudu, dá para parar, por favor? Eu virei o ratinho do buraco. Qual ratinho que você virou, Rafa? O escavador da terra. É esse? É esse? Sim. O que ele faz? Peraí. O que você vai fazer? Vai. Quê? Ele faz buraco no chão. Eu quero entrar nele. Entrei. Dá para entrar? Para onde que ele foi, Dudu? Cadê aquele ratinho? Opa, para onde foi? Aproveita que o ratinho está fora e a gente pode fazer o hambúrguer para atender os nossos clientes. Opa, isso. O prato está do lado contrário. É por isso que eu não estava conseguindo pôr o pão, né? É importante. Eu desconfiei que tinha alguma coisa de errado, mas eu não tinha percebido o que era. Tem carninha aqui? Tchau, hambúrguer. Não. Não. O ratinho está aqui de novo. Rota de fuga. Rota de fuga, você vai ver, ratinho. É melhor você sair correndo mesmo, porque a hora que a gente pegar você, a gente vai te quebrar, rapazinho. Isso, Dudu, traz o gato. A gente vai dar um jeito nesse ratinho que fica atacando. É, né, ratinho? E agora, o que você me diz? O Rafinha está abrindo buraco no chão para fugir do gatinho, Dudu. Rota de fuga. Ah, não. Aqui vai ser meu próximo. Ih, Rafa, Rafa, acho que o gatinho vai te pegar. Vai mesmo. Ô, Dudu, esse gato não come rato não, filho. Ele está bem doido andando para lá e para cá e não ataca o Rafinha. Olha isso. É porque eu acho que ele está assustado, pai. Vamos esperar. Ele vai ser o nosso trabalhador, mua. Tá, beleza. Então ele vai ajudar a gente a conseguir cuidar da nossa hamburgueria. Pera aí, que eu já vou. O quê, Rafa? Está tudo bem aí, né? Ô, gente, mesmo vocês fechando tudo, eu ainda consigo entrar aí. Como assim? Como que você vai... Quê? Não! Não! Você viu isso, Dudu? Cara, por essa eu não esperava. Do nada veio um rato maluco, pulou aqui, se jogou no lixo com o hambúrguer. Que rato doido faria isso? Rafinha, onde que você está? É, Rafa, cadê você? Você é o da neve? Olha o ratinho da neve. Pera aí, deixa eu te levar para casa. Ai, ele me deixou lento. Volta aqui, ratinho. Ele tem o poder de deixar a gente lento. Não, não, não. Ratinho, aqui, você tem que ir para casa. Você tem que ficar aqui, Ratinho. Ó, pai, fecha. 3, 2, 1, vai. Não! Ah, não deu muito tempo, não. Ô, ratinho, você tem que ficar lá, é a tua casa. Não, 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 não. Peguei, Dudu. Isso. Não, não, não. Congela, congela, congela. Aí, eu congela aí. Não, Dudu. O rato está dando um olézaço na gente, Dudu. Como assim? Tá, tá tudo bem, Dudu. Pelo menos a gente pode fazer hambúrguer. É, boa ideia. Vamos aproveitar a oportunidade. Vou pegar um prático. Ô, pai, eu vou ficar viajando. Achei. Volta aqui, seu ratinho pedorreiro. Não, não tem escapatória porque eu consegui entrar no buraquinho que tinha na parede. Ai, 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 ai. Eu te busco até aqui, ratinho. Não. Eu estou na maior perseguição de todos os universos contra Rafinha Bedeiro. Você nunca vai mexer aqui. Pai, você deu batata queimada pra ele, pai. É o que tem, amigão. Não, agora você vai ser a batata, pai. Você vai ser a batata. Não me frita. Rafa, o Dudu está me fritando. Me ajuda, filho. Por favor. Legal. Legal? Legal. Você acha legal, Rafael? Gente, o ratinho está lá dentro e pegou um hambúrguer. Vocês não estão vendo? Olha lá, miando. O que você está fazendo, meu? O que eu estou fazendo, né? É só olhar pra mim que você vai saber o que eu estou fazendo. Eu estou tudo frito, seu cachorro. Ah, não. Pai, vai fazendo hambúrguer que eu cuido desse ratinho. Ó, fofinhos, eu vou equipar esse ratinho aqui, que ele não é novo, mas tem uma coisa secreta aqui. Olha, olha aqui. Tem uma rachadura aqui. Mano, isso aqui é um lugar secreto. Acabei de descobrir um lugar secreto. Que legal, fofinho. Boa. O hambúrguer. Eu não acredito. Dudu, será que isso é um sonho? Perfeito. Vai, é o hambúrguer perfeito. Nós estamos entregando um hambúrguer perfeito, enquanto o Rafinha acha local secreto. Vai. Que momento, meu amigo. Olha que coisa extraordinária. Mano, olha quanto dinheiro que ela deu. Ela deu 13 de dinheiro. Rafa, você fica com 10, eu fico com 3, tá? Esse aqui é o meu. Não, pera. Dudu, aquele ratinho pegou meu dinheiro. Mas, borboleta, você roubou o nosso dinheiro com sua borboleta. Ratinho borboleta. O dinheiro, ratinho borboleta. É, tá na minha conta. Não, não, não. Abre essa porta. Vamos levar ele para a sala, pai. Abre a porta do micro-ondas. Você vai ser tampado no micro-ondas, ratinho. Que? Ah, não. Eu consigo resetar o meu corpo. Aqui, ó. Coloca os teus 10 reais no lugar, pai. Me dá o quê? Meu dinheirinho. Peraí. Não, na caixa ressecedora. Pai, rota. Vou guardar. Não, 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 não. Eu vou... Não, não, não. Vai, vai, abre. Não, ele vai ter que sofrer. Você vai sofrer as consequências. Ô, Fofinhos. Assim eu lancei todos os ratinhos da atalhação. Isso aí. O vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau, Fofinhos. Tem dois vídeos do Rafinha na tela. Vem cá, seu ratupe do relo. Eu cheiro um de vocês dois. Tchau, Fofinhos. Tchau, Fofinhos. Tchau, Fofinhos.